O torcedor do Grêmio está enlouquecido com a chegada do astro Luiz Soares ao Imortal. O jogador que disputou as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022 pela Seleção Uruguaia foi confirmado como jogador do Clube Gaúcho para 2023 no último sábado, 31, com um atleta de 35 anos já assinando o contrato por duas temporadas, inclusive, já falando como jogador do Tricolor. O atacante é esperado pelo Rei de Copas na próxima terça-feira, 3, quando será apresentado para o seu torcedor. Ele se juntará ao elenco do Tricolor Gaúcho e já iniciará os treinamentos com seus novos companheiros. A tendência é que ele participe normalmente da pré-temporada e sua estreia já foi inclusive projetada pela diretoria do Clube de Todos. De acordo com o vice de futebol, Paulo Calef, o pistoleiro poderá estrear pelo Grêmio no dia 17 de janeiro, às 19h30, contra o São Luiz, na Arena, pela Recopa Gaúcha. Ele está muito motivado. Isso era uma condição para nós, enxergar a motivação, senão não teria sentido algum realizar todo o movimento feito pelo Grêmio. Tenho absoluta convicção que ele vai entregar dentro de campo. Será aquele jogador guerreiro? Vamos desfrutar dele jogando na nossa arena, disse o dirigente em entrevista à Rádio Gaúcha. Suárez foi confirmado como camisa 9 e é a grande esperança para o comando de ataque do Grêmio em 2023. Além dele, o treinador Renato Gaúcho conta com o Diego Souza, Everton Galdino, Ferreira e Guilherme para o setor ofensivo do Imortal. O atacante teve grandes passagens por Ajax, dos Países Baixos, Liverpool, da Inglaterra, Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto